E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gueto, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no nosso canal Come, case, play e família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de selvagem Eita Família, olha só, estamos aqui no nosso barco que já está virando a arca do Gueto Temos aqui 3 argentaves, 2 machos, 1 fêmea, temos um lobo e também temos aqui o nosso Léo E, bom, por enquanto eu quero só que vocês comentem o nome, mas eu não vou nomear ainda Só quando a gente chegar em casa são e salvos pra gente não se apegar, né? Porque senão a gente fica triste, querendo ou não, é só um jogo, mas a gente fica triste quando a gente perde um animalzinho de estimação Eu fico, e se você não fica, não sei, mas eu fico, e eu acredito que vocês também Bom, família, é o seguinte, se vocês gostam dessa série, bom, vamos todo mundo tentar, vamos tentar bater 2.500 likes nesse vídeo É, apesar que todos os vídeos estão pegando quase 3.000, né? Ah, sei lá, vai, deixa quantos likes vocês quiserem aí, mas é muito importante vocês deixarem like, muito importante mesmo E outra coisa mega importante, se você não for inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é o mais importante de todos Yeah, 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 é mais importante mesmo E outra coisa muito importante, família, estamos quase chegando a 900.000 inscritos E pra bater essa marca, eu preciso da ajuda de vocês Nossa, balancei a câmera, olha o suporte que tá balançando Preciso da ajuda de vocês compartilhando o vídeo e o canal com seus amigos Não se esquece que é mega, ultra, mas sendo importante a ajuda de vocês Vocês são minha força, lembre-se disso, então eu preciso dessa força, família E hoje nós iremos pegar um dente de sabre Sim, tem alguns dentes de sabre bolado aqui também Vocês falaram que eu tinha um level 200, mas eu acabei matando, eu acho, né? Não sei, não tenho certeza se era level 200 mesmo, porque eu não vi Mas vamos tentar agora pegar um dente de sabre E olha só, a barca, a arca vai voltar lotada de novos amigos Pra nossa base segura, que é muito longe daqui E antes de ir pra lá, olha só o que eu tô pensando em fazer, tá? Eu vou precisar fazer uma mesa de trabalho Mas eu vou remover todos os ferros que estão nessas laterais aqui Tá? E vou colocar no telhado, sim Vou tentar fazer um telhado, mesmo que for picado Pelo menos por uma proteção Que susto, meu Pelo menos por uma pouca proteção Já vai ajudar bastante Deixa eu vir pra cá Deixa eu dar uma olhada aqui no meu inventário Deixa eu ver, eu tenho aqui narcóticos Tenho aqui um pouquinho de carne nobre Eu acho que vai dar Dá Agora é só a gente tentar pegá-lo Eita, buguei aqui a vida Deixa eu descer aqui Pronto Ô, meu amigo, tá com fome Come, come, Léo Come, come Eita Nossa, será que tem algum forte por aqui? Vamos ver Ó, meu, level, level, level 2 Level 2 Bora lá, então Bora em... Vamos em busca do Diego Na verdade, né? É o Diego, mas não vamos nomear, né? Porque vocês sabem que pode... Ah, vocês querem tretar comigo, então? Tô aqui, rapá Eita No... opa É, não eram level altos Tá, eu tô sentindo que eu tô começando a ficar pesado Ah, não Ah, não Olha o Dente de Sabre aqui Vamos... vamos atrair ele pra cá Tô tomando dano aqui Não sei porquê Caramba, será que é o Dente de Sabre? Será que ele é bolado? Ah, tem um Raptor aqui, ó Bora, pega o Raptor só primeiro Beleza, o Raptor já era Nossa, o Raptor era level 26 Caramba, eu tenho outro Raptor aqui Não consigo ver o level assim De frente Ah, não Level 4 Ah, dois Tem mais dois aqui Caramba, vou ter que matar, vai Level 3 E esse aqui Caramba Parece ser level baixo Ok 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 Bate, bate Ai, caracas Era level 36 E eles não são fortes, não Eles são fracos Não são tão fortes Beleza É, eu tô cheio das coisas aqui Preciso me livrar de algumas coisas Olha só Tem um chifrinho aqui Não vou me livrar dele, não Porque eu quero esse chifre Não, na minha cabeça, né Pelo amor de Deus Tá, joga isso aqui Ah, eu tenho muito couro aqui Então, bora jogar um pouquinho Um pouquinho de couro Joga, joga, garra Joga tudo, joga tudo Só o couro peludo que não Não, 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 não Não, 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 não Caramba, que level que é? Que level que é? Será que eu consigo enxergar? Será que eu consigo enxergar? Não consigo enxergar o level Ah, já era então Adeus Level 20, olha só Até que é alto, tá? Não é aquelas coisas que você pode falar Meu Deus Mas que level mais alto, gigantesco E tal Ai, level 80 Meu Deus Level 80 Level 80, família Caracas Nossa, é o primeiro que eu acho assim Ai, meu Deus Ai, meu Deus Deve ser um pouco forte Deve ser um pouco forte Ai, meu Deus Level 80 Vamos levar um outro agente aves Caramba É macho Vamos ter três machos Mas tudo bem Tudo bem Level 80 Já vai vir com um pouquinho mais alto Fui roubado Me roubou alguma coisa Filho da mãe Não Não, não vai embora não Cai, 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 cai Cai, não vai embora não Não vai embora não Caramba Errei Caramba Não vai embora Caramba Estou errando Não Não sobe muito não Ai, caracas Que filho da mãe Está indo embora Caramba Não posso deixar o Diego lá Que filho da mãe Caramba Estou sendo atacado Caramba Não acerto Está muito alto Acertei Agora vai cair Agora vai cair Caramba Agora vai cair Não caiu ainda Ai, caramba Corre, corre, corre O que está me atacando aqui Ai, sai lobo Level 4 só Sai 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 Caramba Ele não caiu Ah, foi muito longe Bora lá voltar E pegar Deixa eu ver que level Que é esse Level 11 Ah, ele não caiu Ai, que raiva Beleza Deixa eu voltar Deixa eu pegar aqui o Léo Né, antes que acontecem coisas ruins Cadê o Léo? Cadê o Léo? Não, não é você Cadê o Léo? Caramba Cadê o Léo? Está por aqui Nossa, estou com fome Tá, eu vou ficar com muita fome rápido aqui Ah, está aqui Boa, boa Que susto Pensei que eu ia perder você, Léo Léo, bora lá Nossa, estou peladão Estou muito ferrado Vou ficar com fome toda hora Porque é muito gelado Tá, ele veio para cá Ele veio para cá Nossa Era level 80 Ele ia ter um status bem forte Família Ah, que triste Que triste Provavelmente eu perdi Caracas Pode ser que esteja por aqui Não sei, né Vamos dar uma olhada Ué, ele veio para cá, né Beleza Vamos tretar aqui com esses carinha aqui Nossa, esses aqui são bem bolados Olha isso Caramba, level 28 Deixa eu olhar aqui Tomando muito dano Olha só Level 100 Caracas Corre, 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 corre Caramba Esse aqui dá um tipo de veneno Nossa, velho Level 100 Será que eu consigo tretar com ele? Bora Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Ele tá preso Tem que tomar cuidado Ele tá preso Ai, caramba Corre, 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 corre Tem muito bicho ali Tem muito bicho ali Caracas Boa Dano de combate Bora lá Bora Level 100 Toma Vamos tentar Vamos ver se a gente consegue derrubar ele Nossa, ele dá muito dano Matei Caracas Ele dá muito dano Tá, eu acho que eu consegui upar um pouco Olha isso Tá, vamos aqui adicionar em dano Pronto Ah, queria muito Aquele level 80 Deixa eu dar uma olhada Vamos dar mais uma olhada Talvez ele esteja por aqui ainda Olha só Tem aquele ali Caraca, será que é? Ele tava por aqui Vamos dar uma olhada Sobe Level 9 Não, não é Caramba Qual que vai ser agora, hein? Ele deve estar por aqui Não tá longe Tô com fome aí Eu vou morrer de fome rápido Beleza Comi Que bicho é esse? Olha Tem dragões ali Dragões E eu tenho que tomar Extremo cuidado Ok Pula aqui Então beleza Já aqui sumiu Infelizmente sumiu Não vou conseguir achar É bem provável Que eu não irei conseguir achar Então de boa Vamos pegar Level 64 Olha isso Level 10 É Tá tendo Alguns agentáveis Level alto Caracas Olha o Rex Rex é level 6 Tá Agora que sim Que eu tô conseguindo achar Level alto Beleza Bora matar aqui Bora matar Bora matar Pronto Caramba O Leo tá muito bolado Gente Que isso Olha Vou até pegar aqui Os Rex Vamos upar um pouquinho Bora upar Caramba Esse aqui Tá forte, hein? Tá Aqui tá forte São dois Caracas Nossa Aqui tá forte Olha o tanto de dano Caramba Não Não sangra Sangrou Matei Level 4 Que susto É Melhor tomar um pouco De cuidado agora Vamos adicionar mais em dano aqui Mas agora É melhor não arriscar mais Calma Vamos nos afastar aqui Esperar a vida Recuperar um pouco Quero dar uma olhada Naquele Argentavis ali Deixa eu ver aqui Bora dar uma olhada Vamos dar uma olhada aqui Level 9 Tinha outro Aqui Level 2 Level 12 Tá É Os outros aqui estão bem normais O único que eu achei Foi esses dois mesmo Level 64 E o outro De level 80 Que acabou Sumindo Né Infelizmente Vamos dar uma olhada Naquele ali Tá voando Estranho Pode ser ele Caramba Difícil vai ser achá-lo É um level 9 Level 9 Tá Perdemos né Com certeza Nós perdemos ele Então bora aqui Tentar encontrar Um dente de sabre Caramba É Não posso ficar vacilando não Que eu tô com pouca vida Estamos com pouca vida Meu Deus Tá cheio de hacks por aqui Ok Nossa senhora Ó Dente de sabre aqui Dente de sabre aqui Caracas Caracas Toma cuidado Level 4 Level 14 Level 10 É Tive que matar todo mundo Tinha um level 20 aqui Mas level 20 Tô achando que é baixo Tem dragões ali É Agora tá sendo Muito baixo Level 20 Parece que tá Conforme o tempo tá passando aqui E eu fico aqui A gente tá ficando Quer dizer Tá spawnando dinossauros Mais fortes Ok Hum Tem hacks Não vou ficar olhando Os desagentáveis agora não Eu acho que não vai ter Nenhum forte Só quero olhar Os dentes de sabre A gente matou um monte Deixa eu vir aqui É Deixa eu adicionar aqui Mais em dano de combate 400 Já estamos no level 333 Olha a dragãozinha ali Deixa quieto Corre Tem gente aqui ó Vamos pegar Vamos pegar Pega ele de porrada Morreu Adeus Nossa Agora não sobe Mas nunca mais Nunca mais Tá ali Caracas Que ilha é aquela ali? Aquela é Não é a ilha nossa Calma aí Aquela ali Nós não conhecemos ainda Essa ilha aqui Bora lá Dá uma olhada Calma Volta 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 Bora tretar aqui Bora tretar aqui Olha tem uns caras aqui ó Bora tretar aqui Pega esses caras aqui Caramba Pega 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 Já era Só detona Pronto Caramba Eu tô cheio das coisas Novamente Deixa eu vir aqui Adicionar em dano Ai meu Deus Tem um Rex aqui Tem um Rex aqui Que susto Bom Tem um Raptor aqui também Tem Raptor Já era Nossa Level 27 Tá tendo um pouquinho Alto hein 16 Olha só Tem outro aqui Caramba Quase me pegou Era o que? É um Gentavis Beleza Já era Olha só Dente de sabre Caramba Quero pegar um dente de sabre Mas tem que ficar matando Que eles sempre estão em dupla Ah mas level 6 Tudo bem Level 6 Esse aqui Level 4 Ok Deixa eu dar uma olhada Nesse Gentavis aqui Level 12 Tá Tá se ele vir aqui Vamos matar vai Vamos matar Vem 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 Já era Já era Adeus Adeus Tá Preciso eliminar Algumas coisas Tô cheio das coisas aqui Vou eliminar tudo na verdade Beleza Vou jogar tudo fora Jogar até o pelo A carne Tudo Tudo vou jogar fora Só vou ficar com o leite E com esse aqui Que é meio difícil de tá pegando Já vou adicionar aqui mais em Ai caracas Vou adicionar um pouco em vida Pra gente ficar um pouquinho mais Forte nesse quesito Tá Eu quero olhar essa ilha aqui Eu acho que eu não olhei Essa pequena ilha Pode ser que tenha algo pra cá Pula aqui Nossa Que rápido Opa Argentavis Opa Argentavis ali Deixa eu ver Se nós encontrasse uma fêmea Pra fazer casal De level alto Deixa eu ver Level 8 Level 7 Ah não Level baixo né Tem outra ali que eu não vi Tá sentadinha ali Level 8 É É Tudo level baixo mesmo Infelizmente Deixa eu ver aqui Tem anquilosauro Caramba Tem aqui ó Dente de sabre Vou descer pra ver o level É Level 3 Vamos matar Já era Esse aqui é level 1 Vamos matar Esse aqui é Level 3 também Tá Vamos matar Pronto E pra cá O que tem Nada Olha Tem alguma coisa lá embaixo Será que vale a pena olhar Bora Vamos dar uma olhada Já que a gente está aqui Deixa eu ver O que tem pra cá Nossa tem um monte de Raptor Olha o torte de Raptor Nossa eu pensei que era Alpha Esse aqui Mas não é Alpha O que tem pra cá Nada Tá Vamos pegar o Raptor então Vem Raptor Vem Raptor Caramba Esse é Alpha Parece Ele é Alpha Não estou enxergando direito Parece ser Alpha Ele é Alpha sim Ele é Alpha sim Caracas Caracas Olha o tanto de vida Que sobrou Não Que isso Ele é Alpha sim Tá Vamos tentar recuperar a vida aqui Antes de ir pra lá Pra gente tentar matar aquele Alpha Aquele Alpha Ele vai dar muito XP pra gente Tem um Alpha ali Beleza O Alpha vai dar muito XP Mesmo Tá Vamos esperar só a vida recuperar um pouco Enquanto isso Vamos dar uma olhada pra cá Ver o que que tem O que que é isso aqui Mas deixa ele saber Bora dar uma olhada Deixa eu dar uma olhada Level 20 Não Vamos tentar pegar um pouquinho mais alto Bora Diego Bora Diego não Leo Tô confundindo Deixa eu dar uma olhada pra cá Nada Nada É pra cá também não tem nada É Essa parte da ilha tá bem tranquilo Olha só Esperar a nossa vida recuperar um pouquinho Deixa eu dar uma olhada aqui A nossa vida não A vida Do nosso amigo Lé Vai Léo Vai Léo Come aqui um pouquinho Vamos ajudar aqui Vamos ver se sobe rápido A sua vida Vamos ver Mil Caramba Tem que subir mais rápido Léo Nossa Vai demorar um pouquinho Vai demorar bastante Na verdade Então tá Deixa quieto Por enquanto Vamos dar uma olhada Deixa eu descer aqui Rapidex Recupera a vida meu amigo Recupera a vida Enquanto isso Vamos dar uma olhada Na ilha Depois a gente volta lá E tenta matar Aquele Bendito Eita Eita Calma Vamos dar uma olhada Conseguiram matar um Argentavis Então Não são tão fracos assim Level 12 8 É 12 É 12 E outro também parece ser 12 Pelo que eu vi Tá Então deixa quieto Não são level alto Vem pra cá Deixa eu dar uma Bisoiada pra cá Nada por enquanto Boa A vida tá recuperando Tá indo bem rápido agora Deixa eu dar uma olhada aqui Tá tranquilo É Tá tranquilo pra cá Deixa eu ver aqui Olha aqui Um aqui Ah um aqui Beleza Level 12 Já foi pro brejo Tão tretando lá embaixo ainda Olha só Foram pra água Calma 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 Nossa Tô com fome Preciso de uma roupa Senão eu vou ficar morrendo de fome toda hora Preciso urgentemente de uma roupa Uma roupa de pelo Já é Elvis Já é Elvis Meu amiguinho Adeus Nossa Level 56 Até que era alto Tem outra aqui Level 36 Ai meu Deus Ai meu Deus Voltaram 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 Level 8 Level 12 Era isso mesmo que eu vi Argentavis Argentavis Level 52 Tá 52 Não vou pegar não Vamos pegar agora se for bem alto mesmo Já temos 3 25 na verdade Level 25 Caramba Tomei dano Não era pra tomar dano Caracas Não é pra tomar dano Gueto Não é pra tomar dano Consome a carninha aqui Consome a carninha Isso Bora 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 Consome a carninha Nossa Falta mil ainda Mas beleza Vamos adicionar em dano aqui Deixa eu ver Bora jogar nossas coisas fora Tudo 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 fora Bom Meio que fugimos do objetivo De Conseguir O nosso Dente de sabre Mas ainda vamos conseguir Família Ainda vamos conseguir Calma Só sobe aqui Tinha um aqui Level 11 Na verdade é um Argentavis Olha só Agora vai ficar mais gelada Então eu vou ficar com mais fome ainda Caracas Que tenso Mais de boa Bom Bora descer aqui Será que o Alpha Tá por ali ainda Deixa eu dar uma olhada Se ele estiver por aqui A gente É ele deve estar por aqui ainda Vamos matar esses bichinhos aqui Pra dar uma evoluída Pegar um pouquinho de XP Bora aqui Pegar um pouquinho de XP Apesar que não dá nada de XP Esses bichinhos Vamos matar aí o Camelossauro Então Vamos matar o Camelo Aí beleza Deu um pouquinho de nada Mas deu Pelo menos Melhor que nada né Melhor que nada Olha só Falta bastante ainda Pra encher a vida Tá Vamos dar uma olhada Pra ver se o Alpha Tá por aqui ainda Nada por aqui Cadê? Ele sumiu? Ué Ah ele tá por aqui ó Ele tá por ali Ele tá por aqui Bora matar os amigos Bora matar os amigos Bora matar os amigos primeiro Bora Bora Nossa Tinha uns level alto aqui hein Beleza Todos eram level alto Caracas Beleza Level alto Entre aspas né Pro nosso patamar Que a gente tá encontrando São levels muito altos Calma Olha só A vida tá quase Esse aqui é o Alpha Não Não é isso Então bora 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 detonar Bora detonar Todos eles E assim a gente upa um pouco Nossa Que isso Tem Nossa Tá tendo um level alto agora hein Está tendo um level alto Caramba Deixa eu olhar o level desses Level 28 Level 16 Tá Vamos tentar pegar agora Que tá tendo um level alto Um pouquinho mais alto Ai caracas Vem 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 Caracas Tá Vamos matar esses dois aqui primeiro Isso E matar esse outro aqui Pronto E esse outro aqui Que level que ele é Calma Level 28 também Fêmea Tá Bora derrubar ele Apesar que Nossa Se a gente tem level 200 É melhor a gente pegar level 200 É isso mesmo Ou level 100 pelo menos Beleza Esse aqui é level Tá Agora já era Level 18 Tem um ali na praia Bora dar uma olhada Que level que ele é Olha só Tá tretando ali Se aproxima mais aqui da praia Cadê a praia? Cadê a praia? Caracas Não tô conseguindo chegar Nossa Ele tá mais pra cá No gelo Bora Tenta dar uma olhada Ali no gelo Ok Vamos ver Sobe Aí tá ali Level 12 só Tá tretando com aquilo Level 20 Tá Calma 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 Paciência Vamos eliminar Vamos eliminar Os dois Adeus Adeus Caracas Vamos matar esses bichos aqui Vamos matar o Pronto também Porque a gente precisa de level Vamos aumentar aqui O nosso poder de fogo Só vem Isso Boa Boa Matamos um Dodô aqui Tadinho Dodô Sinto muito Mas você tava aí na frente Então acontece Outro Dodô foi pro saco Caracas Pronto Level Nossa senhora Olha a distância que jogamos ele Tá Eu tô vendo que eu tô tomando muito dano Desceu de novo Mas beleza Vamos adicionar em dano aqui Beleza Vamos dar uma olhada aqui em volta da ilha Quero dar uma olhada O Alpha Simplesmente desapareceu Sumiu Sumiu o Alpha Calma 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 Será que tem algo de bom aqui Bora dar uma olhada Luvas de Isso aqui também Beleza Só sai agora Eu vi alguma coisa ali Nada de interessantes É o Alpha foi embora Sumiu Se era Alpha mesmo Parecia que era Alpha Ou não Ele é aqui Ele é aqui Caracas Toma cuidado Ele é muito forte Ele é muito forte Tá Toma cuidado Calma Calma Vamos tentar com ele Mas com cautela Se a gente estiver perdendo muita vida A gente sai fora Beleza É Já tô vendo que não vai dar certo Não vai dar certo isso Caracas Não vai dar muito certo não Não vai dar muito certo não Calma Calma Aguenta mais um pouquinho Vai Léo Aguenta mais um pouquinho Você sangrou ele já Vai Léo Mais um pouquinho Vai Vai Léo Ai caramba Corre 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 Beleza Calma Vamos esperar um pouquinho Ele não vai conseguir subir aqui Meu Deus Vai Léo Força Se recupera Vamos esperar ele recuperar um pouquinho Tá quase Estamos quase matando Sangramos bastante ele Ele vai dar um pouco de XP Ele dá um pouco mais do que os normais né Então isso é muito bom Vem pra cá Olha só Tá recuperando um pouquinho de vida É vai demorar um pouquinho pra recuperar Mas beleza A gente pode fazer essa alternativa aqui De tá fazendo ele comer E recuperando mais vida Rapidamente É rápido Isso vai garoto Isso garoto Que susto Pensei que tinha algo por aqui Olha só Tá recuperando Vamos descendo devagarzinho aqui Que vai dar tempo de dar uma pequena recuperada Ele já tá sangrando Mais umas porradinhas Eu acho que conseguimos Conseguiremos derrotar ele Vamos matar um alfa Que bicho é esse Olha ele ali ó Eu acho que é ele Sim É ele É ele mesmo Deixa ele tretando com aquele carinha ali Por enquanto Olha só Brigando Assim ele perde um pouquinho mais de vida E nós vamos lá E damos uma sarrafada nele Aí ele matou Agora é nóis Agora é nóis Calma Calma Nossa ele recuperou vida também Olha só Ele parou de sangrar Ele sangrou Caramba Caracas 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 Calma Calma Vai de frente Calma Calma Caracas Matamos Matamos o alfa Boa Só calma a carninha dele Caracas Ele dá carne nobre Boa Matamos o alfa Será que deu bastante aqui? Vamos ver Vamos adicionar em dano de combate Nossa Deu muito XP Família Olha isso Deu muito XP Subimos pro level 375 Só um alfinha que a gente matou Deu pra gente subir muitos level Apertei umas 20, 25 vezes o botão aqui Pra subir de nível pro quick 500 Não vi direito Mas vê aí quantos que eu tava E na hora que eu comecei a apertar o botão Mas foi muito Muito mesmo Boa Agora estamos bem mais bolado Agora é só ir em busca do nosso Diego Nosso Diego Nossa dragão aqui mano Desvia do dragão Que dragão deve ter nível alto agora hein Pelo visto Deixa eu ver Tem uns dieguinhos aqui Antes de começar qualquer coisa Eu quero Recuperar um pouco da minha Nossa olha a treta ali Gente do céu Deixa eu ver Eu tenho um pouquinho de vida aqui Bora tretar um pouquinho também Bora tretar um pouquinho também Já era Ok Já era Tretamos aqui Já era Agora esses dois aqui Deixa eu ver a vida Só olha a vida Olha a vida Já era Ok Olha a vida Já era também Boa Boa Estamos upando Já estamos chegando no level 400 Que fera Deixa eu adicionar mais aqui em dano de combate Porque eu quero ficar bem bolado Nessa parte agora Ai caramba Eu tenho pouca vida Eu queria entrar aqui no bolo e tretar Não eu queria não Vou entrar Vou entrar no bolo e vou tretar Vou tretar com todos aqui Caramba Isso Vida Vamos dar uma olhada Sai 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 Ai caracas Tá Vamos parar um pouquinho de arriscar Família Vamos aqui adicionar um pouco mais em vida Pronto E vamos esperar a nossa vida recuperar E parar de fazer isso Mas aqui é um bom lugar pra upar os dinossauros Sim Nossa olha isso Olha isso Aqui é um ótimo lugar pra tá Pula Caracas Caracas Pinguinho de vida Vambora Vambora Só temos um pinguinho de vida Não é legal a gente ficar fazendo isso agora Vamos correr um pouquinho Deixa eu Onde é o barco? Caracas Onde é o barco agora? Bora Vamos tentar achar o barco aqui Pra gente recuperar um pouco de vida Porque tá tenso o negócio aqui Ai garoto Ai garoto Vai garoto Sei que você consegue Vai garoto Vai garoto Vai garoto Isso Boa Boa garoto Só sobe Só sobe Isso Caracas Muito rápido Muito rápido Tá Tem um airdrop aqui Não é vermelho Caracas Vamos dar uma olhada nesse airdrop Bora dar uma olhada aqui Vamos ver o que tem Ah Tá Nada de tão interessante Mas bora pegar aqui Que ajuda bastante Vem cá meu amigo Tá se recuperando Tá Tá se recuperando Boa Level muito alto Ó Esse aqui até parece uma estrada Olha só Até parece uma estrada Ai meu Deus Caramba Caracas Que porcaria de bicho é esse Me paralisou Caramba Que porcaria de bicho é esse Não Calma Não vou matar não Não Tá Vamos derrubar Vamos derrubar Que bicho é esse Caraca Caraca Que bicho é esse Caraca Que bicho é Nunca vi isso Calma Calma Ai caraca Tô com medo Tô com medo do Léo Aqui ó Ai caramba Vem Léo Vai Léo Não Vai Léo Sobe 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 Caramba O Léo tá com pouca vida Não posso deixar ele aqui sozinho Cadê o bicho Olha lá Tá Vamos ver se ele ganhar Enquanto isso a gente vai recuperando vida Ah não Sai daqui Ô bichinho chato Caraca Sai 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 Caramba Era level 100 lobo meu Caraca Corre Corre Que tá tendo Tá tendo um suorito aqui Caramba Mas eu queria pegar aquilo lá Queria pegar aquilo lá Sério Muito sério isso Tá Vamos ver se a nossa vida vai Ai caramba Tá vindo atrás de mim o lobo Nossa Level 100 Imagina se aqui for level 200 ou 300 E tipo Dar uma mordida e matar O Léo Deixa eu recuperar um pouco de vida Deixa eu recuperar um pouco de vida Cadê aquele bicho Morreu Não Tá É Morreu por Argentavos Eu acho Aquele bicho Caracas Tá Calma Vamos adicionar aqui Em dano de combate Caracas Deixa eu dar uma olhada Vamos dar uma olhada Tô curioso pra ver Que level É esse bicho aqui 48 Nossa Tá tendo Será que porque eu tô matando Esses globos E etc Eles tão É Renascendo Com mais level Pode ser que seja isso Opa O dente de sabre Ele venceu Será que ele é forte O dente de sabre Cadê 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 ele Cadê Escorpião Não é dente de sabre É aquele bicho feio Por Por lovia Por lovia O nome do bicho Ok Tá Espero que o Espero o Leo Recuperar um pouco de vida A gente vai tentar Detonar ele Beleza Ó Tá recuperando o Leo Deixa o Leo aqui no cantinho Olha só Provavelmente ele vai tá mais seguro aqui Deixa eu ver Minha vida tá recuperando também Deixa eu comer um pouco Porque eu tô com fome Caraca Vamos tentar derrubar aquele bicho Não sei que Que tipo de cela ele usa Ah mano Ele correu Aí ele voltando Caramba Ele dá o tipo de Caraca Que filho da mãe Que filho da mãe Aí beleza Vem 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 pra cá Aí beleza Corre 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 Pro Leo Caraca Corre 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 Caramba Derruba Será que Aí beleza Acertamos novamente Ele não tá conseguindo subir Ele não tá conseguindo subir Isso é bom Beleza Ok Não Ai Começou a correr Não corre filho da mãe Caiu Caiu Boa Boa Matoscorpion Matoscorpion Já era Tá Caiu Beleza Deixa eu ver Acessório inventário Deixa eu ver Prime Será que é a prime que ele come Tá mingo Beleza Tá domando Nunca vi isso aqui Nunca vi ninguém domando Nada Sério Eu não conheço esse tipo de De bicho Mas Ele tá aqui E agora vamos levar pra casa Viemos atrás de um De um Dente de sabre Mas vamos tá levando aqui Deixa eu ver o nome dele novamente Aqui Que eu não sei Por lovia Nossa por lovia Família Comentem aí Que tipo de bicho que ele é Se ele é bom Ele parece ser bem Daqueles bravo Muito bravo mesmo Ok Deixa eu vir pra cá Nossa cheio de coisas novamente Então deixa eu jogar essas coisas pra fora Vai embora tudo Senão vai ficar muito pesado pra gente Tá Vamos detonar esse bicho aqui Vamos detonar esse bichão aqui Tá Isso Caraca Que level que é Meu Deus Level 68 Né Agora o negócio tá começando a ficar tenso Tem que deixar Muito Mas muito forte Caramba Caramba Por lovia Deixa eu dar uma olhada aqui Em grans Deixa eu ver aqui Em grans Por lovia Opa calma Por É Eu acho que não tem sela Que que é esse aqui Pulmo Escolher Deixa eu ver Equipe 1 Pulmonoscorpios Com isso Para poder montar Ah isso eu já aprendi Eu acho que é esse aqui Cadê o escorpião Ah não tá mais aqui Deixa eu dar uma olhada É Eu acho que tá domesticando Eu acho melhor a gente dar uma pancadinha Pra tirar um pouco de vida também Que isso ajuda demais Nossa Já domesticou Deixa eu dar uma olhada Beleza Nome vocês dão Família Deixa eu ver aqui Ahn Acessório inventário Vamos ver o status Ele vem com 800 de saúde Deixa eu aumentar um pouquinho aqui Olha o tanto de De comida 8 mil Só que Dano de combate Essas coisas Ele não vem tanto né Entorprecimento Eu acho que ele dá veneno Alguma coisa Meu Mas É macho E olha só Caraca Que bicho feio Será que dá pra montar assim Eita Eu posso escondê-lo Olha só Eu clico Ele se esconde Acessório O que é isso Que estranho Que bizarro Deixa eu ver Eu vou adicionar mais em vida aqui Pra não morrer tão fácil Velocidade de movimento Pra poder acompanhar a gente Mudar nome Acessório inventário Do buri O que é buri Ela esconde Aí ele volta Caracas Que cela Que precisa Será Deixa eu ver Pulovia Gangue Marcha Atacante Alvo Seguindo Movimento Acasalar Tá Buri 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 O que é o buri Será que todos tem buri Montar Buri é montar É isso Ou esconder Só dá pra esconder ele Não sei Não faço a mínima ideia Tá Não conheço Mas beleza Ele vai me seguir É lento né É Não é tão lento não Bora levar pra casa Pegamos um novo animal Que eu não faço a mínima ideia Do que ele seja Se ele é forte Se ele é bom Mas eu sei que ele envenena Os outros dinossauros Então bora Bora levar ele pra casa Esse aqui não é alfa não né Pelo amor deus Pelo amor deus Alfa não Ai caracas Ai meu deus Caracas Era seu amigo? Que bizarro Tá Vamos que vamos Tá vindo aqui ó Purlovia Eu não sei que cela que é família Não faço a mínima ideia Eu escrevi purlo aqui Mas não apareceu nada Tô com fome Caracas Tô com fome toda hora Preciso de uma blusa Ok Assim que eu chegar em casa Quer dizer no barco Eu vou tentar fazer uma mesa de trabalho E tentar Craftar Roupas de frio Cadê o purlovia? Vem purlovia Distância médio Deixa eu vir aqui Cadê? 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 Distância Médio Distância Baixo Mudar o alcance de mira Não Distância de acompanhamento Médio Alto Máximo Baixo Eu acho que já tava na verdade Acessar o inventário E bora aqui adicionar Em velocidade de movimento Então Pra poder Ir um pouquinho mais rápido Já tá no level 100 Já tá no level 100 Vem, 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 vem Deixa eu... Eu preciso achar A nossa casa Bora, bora, bora Na verdade O nosso barco Vem, 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 vem Isso Dano aqui 386 Ó, é ali Já estamos chegando Boa É por aqui, ó Cadê? Cadê? Purlovia Purlovia Não para pra tretar Purlovia Ah, caramba Já tava perto de mim Que susto Tomar cuidado Acho que eu vou... Não, não vou andar de costas não Porque senão vai ser tri Vai ser muito tenso Ok É, estamos chegando No nosso barquito Yeah Ok Estamos chegando Bora Purlovia Sem tretar com ninguém Vamos chegar lá São e salvos Cadê? Cadê? Aí, tá vindo Boa, boa, boa Tá vindo É, um pouquinho lento É, um pouquinho lento Eu sei, não é culpa sua Porque você está no level 100 ainda, né? Você precisa ficar Um pouquinho mais rápido Deixa eu ver Eita, cadê? Nossa, de repente ele some E aparece Que bizarro Tá Deixa vir Aí, sumiu, ó Sumiu Ah, tá vindo Olha só Que estranho Beleza Acompanhamento Tá baixo, né? Então, beleza E eu acho que é por aqui A nossa ilha Nossa, o pior que não é Eu achei que fosse aqui já Não é Beleza Vamos ir devagarzinho Pro nosso amigo Acompanharmos Na Na Da velocidade Ou não, né? Na velocidade Ele não vai conseguir acompanhar a gente Mas Beleza Bora aqui devagarzinho Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos adicionar aqui Em velocidade Vem aqui Acessário inventário Vamos adicionar aqui Em velocidade Caramba Não era você Era você Acessário inventário Não tem mais velocidade Pra aumentar Vem, 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 vem Isso, vem Garoto Caraca Será que estamos indo Pro lado certo? Deixa eu olhar no mapa Pior que eu não consigo olhar O mapa aqui Mas tudo bem Espero que sim Será que é por aqui? Agora não faço a mínima ideia Onde estamos indo Nossa Onde ficou lá pra trás? Meu Deus Corre, corre, corre Que tem um bicho vindo Corre Olha o bicho lá No chão Meu Deus do céu Corre, corre, corre Temos que chegar em casa São e salvos Tá, vamos pegar o lobo aqui Pega o lobo Adeus lobo A level 2 era baixa Tem outra aqui Não Cuidado, cuidado Caracas Cuidado, cuidado Pega o lobo Beleza Pega o lobo Pronto, já era Cuidado por lovia Cuidado que pode acontecer Coisas ruins Tem bichos estranhos Por aqui É, você é estranho, né? Nossa, tá vindo Tá vindo Olha o bicho que rasteja A coisa mega gigante Que sai do chão Tá vindo Tá chegando Tá se aproximando Corre por lovia Corre por lovia Ficou pra trás Boa, ficou pra trás Não, continua vindo Tá seguindo a gente Meu Deus do céu Ah, estamos chegando Vem garoto Vem garoto Força, força Parou de seguir a gente Boa Eu acho que parou Aquele lego Que sai do chão Cuidado Meu Deus Tá cheio de bicho aqui Vamos passar por aqui, ó Porque esse ainda não é evoluído Cadê, cadê, cadê? Caraca, tá vindo ainda Nossa Olha seguindo ele Calma Não, 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 não Mata esse aqui também Mata esse também Dente de sabre Level 27 Até que era um pouquinho alto Nem tanto, nem tanto Mas um pouquinho alto Beleza Meu Deus Meu Deus Cadê, cadê você? Cadê você? Mata o bichão aqui Isso Nossa, ele chega rápido Na hora que é pra tracar Vamos fazer a festa aqui? Bora aqui fazer a festa Bora fazer a festa aqui Pelo menos a gente upa um pouco Bora fazer a festa aqui Caraca, esses mamutes São fortes, hein Beleza Caraca Level 28 Level 4 Mamute Só Só na destruição Nossa Na hora que ele chegar aqui Já era Já acabei com tudo Level 8 Level 2 Já era Já era, meu amigo Já fiz a festa Já fiz a rapa Olha, estamos chegando no barco Pra você ficar lá Parado e protegido Coi, 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 coi A gente tava, você tá vindo Corre, coi, a gente tava, você tá vindo Deixa eu ver Cadê? Aí tá vindo Boa, corre, meu amigo Corre, meu amigo Isso, tá chegando Tá um pouquinho mais rápido Ou não? Não adicionei, né? Não, né? Deixa eu adicionar aqui Em força Nossa senhora Tá muito bolado o Léo Léo tá mega boladão É, por aqui, ó Nosso barco, hein Cadê, 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 cadê? Ali na frente Chegamos no nosso barco Cadê, cadê? Tá vindo ali Nessa polovia 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 Tu sabe nadar? Espero que você saiba nadar O ruim vai ser colocar você no barco, né? Pior, vai ser ruim colocar no barco Vai ser ruim Sem sela E eu não sei que sela que ela usa Ou, quer dizer, ele Desculpa, polovia Esqueci que você é macho Tá, vamos vir pra cá Vamos esperar ele vir pra cá, ó Ai, caramba Era pra abrir o portão Pronto Abrimos o portão Entra aqui, meu amiguinho Caramba, tá Pula aqui Fica aqui no cantinho Que você consegue pular todo mundo Será que a polovia veio? Caramba, não consigo passar em lugar Aqui Será que a polovia veio? Deixa eu ver Tá vindo Tá vindo Tá vindo Deixa eu Chegar perto Queria conseguir montar em cima dela Ou dele, né? Mas é impossível Tá, vim Nossa Ué, por que o lobo veio? Como assim? Ué, ele tá pra me seguir? Caramba, o lobo deve tá pra me seguir Ai, tentando subir Tá tentando subir Haha Tá, entra aqui, lobinho Entra aqui Beleza Vem pra cá Deixa eu colocar Ordem Para de seguir Ok, polovia Agora é com você Vem pra cá, isso Pra cá Vem pra cá, polovia Eu tô aqui, polovia Vem, vem Nossa, vai Eu tô pra cá Ah, meu Deus Ai, caracas Polovia Você tá level 100 Me ajuda aqui O que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí? Aí Bate no bicho Não, bate nele Bate nele Bate nele Bate no tubarão Que level que ele é? Cadê a polovia? Tá aqui Level 34 Bate no tubarão Boa Matemos 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 Calma Vem, vem Me siga Me siga por aqui Isso Tá, vamos tentar Trazê-la por aqui Já que a gente não tem cela Olha só Vai vir Isso Vem pra cá Vem, vem, vem Pro lovia Isso Ok, chegou perto Vem mais pra cá Ok Agora sobe Sobe aqui Isso Ok Nossa Deu um trabalhinho Mas conseguimos chegar Deixa eu colocar aqui Ordem Pare de seguir Definir comportamento neutro Passivo Pronto Fecha aqui as portas Deixa eu sair aqui Vou fechar a porta Pelo lado de fora Senão não vou conseguir passar Vem, vem, vem Sobe, sobe, sobe Como é que você saiu? Ah não Você tá pro lado de dentro Que susto Tá, fecha a porta aqui Pronto Temos mais um amiguinho Eita, tem um pinguim aqui Ó o pinguim aqui Nossa, que da hora Eu acho que a gente não pode levar esse pinguim lá pra nossa terra não Que level que é? Level Nossa, eu não consigo ver Não faço a mínima ideia Não consigo ver Parede de metal Caraca, eu não consigo ver o level Empurra Não consigo empurrar também Tá, deixa o pinguimzinho ali Pula, pula, pula Pula pra dentro Vou aproveitar Ah, não deu pra pular pra dentro Mas família Eu vou ficando por aqui nesse vídeo Espero que vocês tenham curtido Agora pegamos mais um novo animal Que eu não faço a mínima ideia Que bicho seja esse Beleza? E família Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui Não esquece de deixar o like Que é muito importante Se não for inscrito no canal Se inscreva Pra você não perder mais nenhum vídeo Tamo junto Um abraço Um beijo no coração Fui! Um beijo no coração Um beijo no coração Um beijo no coração